Eles efetuaram um roubo aqui na cidade, são suspeitos de outros roubos e hoje eles foram detidos logo depois de roubar um transgelante. Exatamente, ontem no final da tarde, volta às 18 horas, esses dois indivíduos praticaram um roubo na parte alta da cidade. Um casal estava em frente a uma residência, eles chegavam em posse de arma de fogo, portando arma de fogo, anunciaram um roubo e subtraíram a moto desse casal. No registro da ocorrência, ontem ainda, uma das vítimas, o namorado da proprietária da moto, apontou o suspeito do roubo, dizendo que o conhecia, não sabia quem era e já identificou esse indivíduo. A partir daí as narcisaturas já passaram a tentar localizar esse indivíduo para efetuar a prisão dele. Hoje, na hora do almoço, volta das 11h20, 11h30 da manhã, teve um roubo a transeúnte no setor Fabrinho, as pessoas estavam trabalhando, entregando gás, quando foi abordado por esses dois indivíduos. O garupa estava portando uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraiu o celular e cerca de R$ 30,00 em dinheiro dessa pessoa. De imediato, isso foi repassado para o nosso centro de operações e obtivemos também a informação de que uma moto havia sido deixada em frente ao cemitério aqui na parte baixa da cidade. As viaturas deslocaram todos aqui para o local para tentar localizar esses dois indivíduos e com a rígida, por exemplo, o policial do carnaval de volta para o baixíssimo identificá-los, localizaram um, efetuar essa prisão e logo em seguida localizar o outro, efetuar a prisão dele também e apresentá-los aqui na delegacia. Esse outro, ele estaria onde? Todos os dois estavam aqui na parte baixa da cidade, nas mediações do cemitério. Foram encontrados já separados, porque eles deixaram a motocicleta, abandonaram o capacete próximo e se separaram para evitar a prisão deles. Mas foram localizados e um deles realmente falou que tinha ido com outro motocicleta no setor próximo ao presídio buscar uma arma de fogo para praticar esses roubos. Foi localizado na casa dele a chave da moto que havia sido abandonada. A vítima do roubo de hoje reconheceu ambos, apenas afirmou inclusive que um deles trocou só a camiseta. Reconheceu o capacete, reconheceu a fisionomia, conseguiu ver o rosto dele através do capacete e também a estrutura física dele, bem como a motocicleta. E ontem também ele foi reconhecido pela vítima do roubo e a vítima do roubo hoje, novamente, voltou a reconhecê-lo como tendo sido quem praticou o roubo da moto. Peraí, o fato que chama a atenção, foram os celulares encontrados com ele. Parece que um deles iria direto para o presídio. Sim, um desses telefones está no encamento do presídio, já era em comenda de um preso, não vou revelar o nome do preso aqui, mas vai ser passado para o delegado de plantão. A mãe de um dos presos hoje, dos detidos de hoje, iria levar esse celular possivelmente hoje ou amanhã, não sei a data certa, para entregar para esse preso que estava lá já guardando esse telefone. Nós não sabemos quem é a vítima do furto ou roubo desse telefone, sabemos que ele foi formatado para encaminhar o presídio para ser utilizado lá dentro para aquelas pessoas que estão lá no preso. Eles falam em telegação com aquele outro roubo que teve ontem, onde clientes de uma agência de emprego, no mesmo setor, no setor antena, também tiveram motos roubados? Ontem, além do roubo...